Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal da Best Professor Química para Universitários. A nossa aula de hoje é a respeito da resolução de um exercício sobre células unitárias. Então, dando início ao nosso exercício, nós temos aqui o enunciado que diz o seguinte, determine a densidade do ferro à temperatura ambiente. Então, esse é o nosso enunciado, mas nós temos alguns dados aqui para nos ajudar na resolução. O raio atômico do ferro é igual a 0,123 nanômetros, a massa atômica do ferro é 56 e o material apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado, conforme está representado aqui na nossa figura. Então, aqui nós temos a representação da célula unitária em questão, que é uma célula unitária cúbica de corpo centrado, ok? E para células unitárias desse tipo, a aresta é igual a 4 vezes o raio dividido por raiz de 3. Então, essa é a relação entre a aresta do cubo e o raio do elemento químico. Bom, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume. Portanto, para determinarmos a densidade, nós precisamos de um valor de massa e de um valor de volume. Como nós temos a massa atômica, a massa molar do ferro, que é 56, o que isso significa? Que o mol de átomos de ferro tem 56 gramas. Para que nós possamos determinar a densidade, se nós encontrarmos o volume correspondente a essa massa, ou seja, o volume de um mol, nós conseguimos determinar a densidade facilmente. Já temos a massa, precisamos encontrar o volume correspondente. Então, o nosso desafio nesse exercício vai ser determinar o volume de um mol de átomos de ferro, ok? Assim, podemos determinar a densidade. Aqui nós temos a célula unitária representada. E o que nós precisamos observar? Ela é uma célula unitária cúbica de corpo centrado. Ou seja, temos átomos nos vértices do cubo e um átomo no centro desse cubo. Porém, os átomos que estão no vértice, eles não estão 100% dentro da célula unitária, dentro do cubo. Uma porção está fora do cubo. Na figura, está representada apenas a porção que está dentro dessa célula unitária, dentro do cubo. E se vocês observarem, os átomos de ferro que estão no vértice, apenas um oitavo do átomo está dentro da célula unitária. Então, se a gente for contar, se nós for contarmos quantos átomos de ferro tem dentro dessa célula unitária, basta nós verificarmos, né? Quantos vértices nós temos? Oito vértices. E em cada um desses vértices, um oitavo do átomo está dentro da célula unitária. Então, oito vezes um oitavo, isso vai dar um inteiro. Ou seja, somando todas essas porçõezinhas aqui dos átomos que compõem os vértices, vai dar um único átomo. E além dos vértices, nós temos um átomo no centro. Esse átomo que está no centro, ele está totalmente dentro da célula unitária. Então, somando o que está no vértice, mais esse que está no centro, nós vamos ter um total de dois átomos, ok? Então, o número de átomos de uma célula unitária cúbica de corpo centrado é igual a dois. Então, vamos levar em conta aqui esse valor que já já vamos utilizar. Bom, para nós resolvermos o exercício, vamos determinar o valor da aresta do cubo. E nós temos o raio. O raio é igual a 0,123 nanômetros. Se nós substituímos nessa expressão, 4 vezes o raio dividido por raiz de 3, nós podemos encontrar a aresta. Então, a aresta vai ser 4 vezes 0,123, dividido por raiz de 3, isso vai dar 0,284 nanômetros. Ou seja, passando para metros, 0,284 vezes 10 a menos 9 metros. Lembrando que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, essa é a dimensão da aresta da nossa célula unitária, ok? Tendo a aresta, nós podemos determinar o volume da célula unitária. A célula unitária é um cubo, portanto, o volume é igual à aresta ao cubo, certo? Para que nós possamos determinar a densidade em gramas por centímetros cúbicos, normalmente é o padrão representado, nós vamos converter o valor da aresta para centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. 0,284 vezes 10 a menos 9 metros equivale a x. Nós vamos ter um valor de 0,284 vezes 10 a menos 7 centímetros. Então, aqui eu só fiz a conversão do valor da aresta para centímetros. Feito isso, nós vamos substituir aqui na fórmula para determinar o volume. Ou seja, o volume é igual à aresta ao cubo. Então, o volume é igual a 0,284 vezes 10 a menos 7 elevado a 3, elevado ao cubo. E isso vai dar um valor de 2,29 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Então, o que representa esse valor? Esse valor representa o volume de uma única célula unitária, ok? Ou seja, como nós determinamos no slide anterior que o número de átomos por célula unitária é 2, Então, este volume que acabamos de encontrar corresponde ao volume de uma célula unitária, ou seja, o volume ocupado por 2 átomos, ok? Nós queremos determinar o volume de 1 mol para podermos achar a densidade. E 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, se nós encontrarmos o volume de 6 vezes 10 a 23 átomos, veremos o volume de 1 mol, que vai ser igual a 6,88 centímetros cúbicos, ok? Agora, está fácil para determinarmos a densidade. A densidade é igual à massa dividido pelo volume. Como a massa molar é 56 e o volume molar é 6,88, basta dividir 56 por 6,88, que nós vamos ter um valor de 8,14 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade do ferro, ok? Determinamos o volume de 1 mol porque sabíamos a massa molar, ok? Como precisamos ter a relação entre a massa e o volume, já tínhamos uma massa conhecida e determinamos o volume desta massa conhecida. E com isso, chegamos na densidade do ferro, ok? Pessoal, se vocês têm dúvidas, deixem as suas dúvidas aqui na forma de comentários no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. É muito importante para que nós possamos manter a qualidade das nossas aulas aqui no canal. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber também as notificações de novos conteúdos postados. Segue aqui o nosso e-mail e o nosso Instagram. E finalizo aqui com uma sugestão de estudo para vocês, que é o livro de Química Orgânica. Vocês vão encontrar bastante informações a respeito das estruturas e das células unitárias, de compostos iônicos e também de metais, ok? Espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.